Pim, piririm, pim, pim, dá um salve pra mim Pim, piririm, pim, pim, dá um salve pra mim E aí galera, como que você está? Eu achei estou de boa Aqui quem fala galera é o Japinha E pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zacão de Platina E bom pessoal, seguinte Estamos aqui com mais um vídeo Nesse vídeo galera, o que vai estar acontecendo aqui? Nesse vídeo eu vou estar mostrando Para todos vocês aí Olha o cara que vem da limonada Descrimonada, cara Tá mostrando para todos vocês, pessoal O novo código zen Aí, beleza? De Robux Isto mesmo Robux, galera, vou estar mostrando aí O novo código pra vocês É só, Belosbo Então, cara, acompanha até o final que eu vou estar mostrando o código Tá mostrando como faz pra resgatar Vou estar mostrando as formas Porque você está resgatando Porque é a forma certa de você estar resgatando Se você é resgatado a forma errada, meu parceiro Você perdeu o código, já era Beleza? Mas enfim, galera Antes eu quero conversar um pouquinho com vocês aí Primeiramente Eu queria aí, galera, agradecer Se eu não me engano A gente está com 600 inscritos Muito obrigado aos 600 inscritos No canal do Zacoach Lembrando, galera, que a gente está tendo um sorteio De 60 mil Robux Isso mesmo Se você quer saber mais, pessoal Sobre esse sorteio Vai aí No meu No link No primeiro link da descrição Aí, beleza? Que aí vai estar mostrando tudo certinho pra vocês Sobre esse incrível Sorteio de 60 mil Talvez o maior sorteio já feito Aqui no Roblox Cara 60 mil Robux É muito coiso Mas calma, ó Abre isso aí depois Primeiro acompanha nós aqui Que o vídeo aqui está dando Robux de graça Então, cara Ah, fica assim Seguente 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 Muitas pessoas têm me pedido, pessoal Mandando mensagens E falando Traz vídeo de Robux Traz vídeo de Robux Sou do dia, Zapinha Traz vídeo Traz vídeo Traz vídeo Traz vídeo de Robux 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 Vocês são frenéticos por Robux Né, rapaziada? Que isso? Vocês gostam de Robux mesmo Então eu resolvi Então eu resolvi a teoria aí A dica de vocês Pra trazer Robux pro canal Todo santo dia Então vocês vão ter que me aguentar aí Porque todo dia Vai ter vídeo de Robux Aqui no canal do Zapcode E lá no canal do Zapinha Pra você que é novo E não sabe Onde é esse canal do Zapinha É meu primeiro canal, pessoal É meu canal primário Beleza? A gente tem mais de 10 mil inscritos lá Tá aí na descrição Demorou? Você procura aí Você vai taxando O nosso canal principal Beleza? E lá também tem código, pessoal Lá também tem 5 vídeos por dia É 5 vídeos por dia Em cada canal aqui Demorou? Mas enfim, galera É... Seguinte Também queria falar uma paradinha Pra vocês aí, né? Queria agradecer aos 11 mil inscritos Lá no canal do Zapinha Muito obrigado Esse sorteio, pessoal Tá acontecendo por conta disso, beleza? Tá acontecendo por conta desse sorteio aí De... Da nossa meta Que a nossa meta, pessoal Era ter batido 10 mil inscritos A gente bateu 10 mil inscritos Muito rápido Beleza? Então vai estar acontecendo esse sorteio Cara, então fica ligadinho Porque são 60 mil Robux É muita coisa Muita coisa Mas enfim Ó Galera, também queria falar com vocês O seguinte Se você aí do outro lado da telinha Tem muita vontade de ganhar Robux Muita, muita, muita Muita mesmo E além dos vídeos Você queria outra forma De estar ganhando Robux de graça Chegou a sua oportunidade Chegou a sua chance Por quê? Por quê? Por quê, pessoal? Ó, deixa eu só vir aqui Aí, sentei aqui Por quê, pessoal? Por quê? Aí na descrição Tem o meu Instagram E o que acontece no meu Instagram? Bom, simplesmente, pessoal No meu Instagram Todo final de semana A gente tá soltando, né? Códigos de Robux Códigos de itens E a gente também tá fazendo Umas brincadeirinhas lá Com os inscritos Com os inscritos Não, com os seguidores No caso A gente tem menos seguidores lá Beleza? Do que inscritos aqui no YouTube Ou seja, pessoal Lá é muito mais fácil De você estar conseguindo aí Ganhar Robux de graça Isso mesmo Cara, então acompanha lá Beleza? Que lá tá super divertido A gente tá fazendo gincanas Lá com os seguidores Tão fazendo brincadeiras A gente tá fazendo Brincadeira de pergunta e resposta Quebra... Quebra a cabeça não É... Jogo da Forca Essas coisas assim Beleza? Então acompanha lá Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Muito Mas muito Mas muito mesmo Beleza? Bom Cá estou eu Com o meu Shiba Novamente Vocês sabem aí, pessoal Que eu só fico com o meu Shiba Todo vídeo eu tô com o Shiba Mas por quê? Porque essa aqui é a minha conta Secundária Beleza? Essa aqui é a minha conta aí Que é onde eu faço Os meus Pets neons E mega neons Beleza? Tanto é que aqui Você pode ver que Eu só tenho o pet repetido O único pet que eu tenho Assim mais diferente É esse pinguim E esse pet aqui também Que é o nosso grifo Beleza? Que eu só peguei da outra conta aí Que a gente tem Só pra poder voar E fazer uns bugs aí Que tem Mas pode ver aqui, pessoal Ó Aqui em cima tem dois Deinônico, né? Pra gente tá fazendo neon Aqui, pessoal Tem dois pantis Aqui tem cinco Shibas, pessoal Esse castor aqui Eu não sei se eu faço O neon dele Não sei Mas enfim Mas enfim A gente tem um Dois Três Quatro 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 coelhos A gente tem seis coelhos, pessoal Seis coelhos Aí aqui Puma Puma A gente tem dois pumas Dois búfalos Temos dois cães Beleza? Então a gente tem muito, muito, muito pet Vou pegar esse ovo aqui Pra já tá chocando o outro pet Vamos ver o que a gente vai Tá conseguindo ganhar, né? Mas enfim Essa aqui é a minha segunda conta Conta secundária Pra gente tá fazendo os pets aí Os petezinhos neons E mega neons Pra gente tá depois trocando E mandando os lendários pra outra conta Eu não mostrei a minha outra conta ainda Pra vocês, né? Possivelmente eu vou mostrar Só mais pra frente ainda Não vou mostrar agora E o que é isso que sai no fumaço? Ah, é o trem O trem sai fumando Mas enfim, galera Vou explicar aqui pra vocês Sobre o código Robux Que é o quê? Galera, o seguinte Isso aqui não é um código Robux Isso aqui é um código de transferência De Robux Beleza? Ou seja Eu vou tá transferindo o Robux Da minha conta pra sua Demorou? Então é o código de hoje, pessoal É uma quantidade de Robux Eu não vou falar no vídeo Quanto é a quantidade de Robux Beleza? Mas é acima, pessoal De 500 Robux Demorou? Então pra quem conseguir pegar aí Boa sorte Por que pra quem conseguir pegar? Porque apenas uma pessoa Vai conseguir pegar Porque isso aqui, pessoal É um código de transferência O que que acontece? Após a primeira pessoa Tá usando Utilizando esse código de transferência Lá no site do Roblox O Roblox exclui o código Beleza? Pra não ter bug Pra não vir engraçadinho E fazer bug Ou tentar hackear aí E extorquir, né? Pegar todo o Robux Da conta do cara Beleza? Esse código, pessoal Somente os colecionadores Conseguem criar eles Minha outra conta, pessoal É conta de coleção Beleza? Tenho vários itens Então por isso que eu trago Tantos códigos pra vocês, pessoal Porque eu sempre tô por dentro Dos novos itens Que tem no jogo aí Também sempre tô por dentro aí Por exemplo, pessoal No próximo ano Vai lançar um novo Donimons Beleza? E também, pessoal Tô sempre por dentro aí Também de Do que o pessoal quer O pessoal geralmente gosta muito De Robux Então eu resolvi Por que não trazer Robux? Sendo que na minha outra conta Eu tenho muito Muito, muito, muito Então todo vídeo eu trago aí Um código de resgate Transferência pra vocês Estarem utilizando E tá ganhando Robux de graça Beleza? O código de hoje Como eu disse Já é mais de 500 Robux Então, cara Enfim, eu vou passar aqui Primeiro o código pra vocês Depois o site pra vocês Estar resgatando O primeiro código, pessoal Na verdade o único código Né? Porque nesse caso Esse vídeo é só um É Zapinha Robux ID Beleza? Zapinha Robux ID Deixa eu fechar aqui Zapinha Robux ID Agora tem a numeração Pessoal do código de transferência Que no caso nosso É 8834 8834 1859 1859 Beleza? Então é Zapinha Robux ID 8834 8341859 Pessoal Esse aí É o código de transferência Vocês vão estar resgatando Pessoal No site do Roblox Lá no Promocode Roblox.com Barra Promocodes Beleza? Nesse site aqui E é isso, pessoal Boa sorte Pro primeiro que conseguir pegar Tamo junto Valeu E tchau do Zapinha, galera Fui! É só o começo Tamo solto É nóis